Salve! É o que interessa É bom para as suas mãos Portar de vida Saúde É o que interessa É melhor O Brasil É bom para as mãos Isso é lindo para rebolar Fazer a diferença E é legal Eu posso correr Andar e pedalar E assim a vida Tem mais prazer Saúde É o que interessa O resto Não tem peça Saúde Tem Os momentos Na cidade Saúde A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL